Pessoal, estou aqui com o Padre João, nós acabamos de conversar com o senador Rodrigo Pacheco, que está responsável por pautar a política nacional dos atingidos de barragem, que nós fizemos aqui uma batalha junto com os atingidos, que já estão há três dias acampados em Brasília. Olha, hoje, não é isso, Padre João? Vai votar o regime de urgência. E o compromisso do senador foi de que ele coloca na terça-feira, já com garantia dos líderes. É uma conquista importante, eu acho que isso demonstra também que os que vieram nessa luta, viajaram 25 horas, quase 30 horas, também valeu o esforço pela luta e resistência. Já pensou um pinado, hein? O presidente Lula vai sancionar, vai ter uma política dos atingidos de barragem. Até que, enfim, é muito sofrimento que nós tivemos nesse período, não é, Padre João? Valeu e continua valendo a luta. Sempre na luta.